E aí pessoal, beleza? Deixa eu explicar o serviço aqui Pra você ver como é que rende o serviço Ó, um bom operador Pra você ser um bom operador Desempenhar bem a sua função Não precisa ser ligeiro não, tá certo? Beleza? Basta você saber trabalhar Um bom operador, ele tem que saber Entrar no serviço Pra falar a verdade, pra você ter uma ideia Um bom operador, ele chega no serviço O cara diz, olha ali, você vai fazer isso aqui O bom operador, ele chega lá Ele já tá na mente, ele olha pra aquele serviço Já vê praticamente pronto Ele olha assim, eu entro ali, saio ali Aí vou pra cá E já tem aquilo na mente Já tem mais ou menos bolado, entendeu? Então um bom operador é esse, não é aquele que fica Vá, 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 entendeu? Nem o cara de Rapaz, tem um operador ali, o bicho é doido Pra ser um operador Não tem que ser doido, cara Pra ser um bom operador, você tem que ter Cabeça, tá certo? Tem que ser um cara De cabeça limpa De inteligência Tá certo? Tem que ser inteligente Chegar no serviço, olhar ali A área ali E já executar seu serviço Com a maior perfeição possível Não precisa nem ser ligeiro Às vezes você é ligeiro demais E não sabe pra onde é que vai Fica jogando de qualquer jeito aí E se perde tudo Vou dar um exemplo aqui Tá certo? É, eu comecei esse serviço Vou virar aqui Eu comecei esse serviço ali, ó Certo? Beirando essa estrada aí Indo daqui pra lá, assim, ó Né? Na extensão, tá certo? Até lá Fiz a beirada ali da estrada e tal Aí, esse material Que eu joguei de lá pra cá Joguei um pouco pra lá, né? Joguei um pouco pra ali Pra fazer a beira da estrada E joguei muito pra cá também A maioria foi tudo pra cá O que é que acontece? Se eu subo nesse... Aí eu tenho que tomar esse material Pra sair Porque vai ser até aqui, ó O alinhamento desse Coisa vai ser até aqui Se eu subo nesse material aqui Que ele vem lá de cima Tava cheio de lá Até terminar ali Se eu subo nele aqui Eu ia dar um tombo Esse material ia cair aqui Certo? Depois eu ia ter que dar outro tombo pra aqui Quer dizer De uma vez só Eu fiz esse tombo, tá certo? Em vez de eu colocar a máquina em cima Eu fiquei de lado aqui, ó Onde eu tava aqui, ó Beleza? E daqui eu já fui tombei pra trás Só deu um tombo só Tá certo? Daqui pra lá eu vou só Só afastar ele aqui E dar uma rebaixada Porque eu vou fazer esse outro corte Esse outro corte Eu já não vou fazer mais Com o meu fio de extensão Acompanhando a estrada Certo? Em vez de eu cortar ele Acompanhando a estrada Se eu for cortar ele Acompanhando a estrada O que é que vai acontecer? É... Eu vou dar outro tombo pra aqui Mas não Eu vou pegar esse material Eu vou pegar esses cortes Assim Igual tava fazendo a limpeza Porque aí eu vou dar Só um tombo pra cá Tá certo? Eu pegando ele Se eu pegar ele aqui Assim, ó Assim Vindo pra cá Eu vou dar só um tombo pra cá Eu coloco a máquina aqui E vou dar só um tombo pra cá Porque eu não posso colocar Material muito pra ali não Porque tem aquelas árvores ali Então eu vou espalhar Esse material aqui Beleza? Então é desse jeito A gente se trabalha A gente tem que ter Cabeça pra trabalhar Então ao invés De eu trabalhar com ele Assim Eu vou trabalhar Atravessado Do jeito que eu fiz A limpeza A gente tem esse pouquinho Pra limpar, ó Se eu ficasse em cima dele Eu ia jogar aqui Aí ia ter que dar outro tombo Mais um tombo Tá certo? Beleza? Então é assim Desse jeito Se trabalha com a cabeça Não é porque o cara É doido O cara é ligeiro Mas se não souber trabalhar Não anda Não rende Então o operador Tem que render A medida do possível A ferramenta que ele tem O equipamento Tá certo? Essa é uma máquina muito grande Mas a gente tenta melhorar A cada dia Então você melhora Com inteligência Não com doidíssimo Com rapidez Com não sei com o que Não sei com o que Beleza? Mais uma dica pra vocês aí Tenta distribuir o serviço De maior forma possível Você trabalhar menos Principalmente Quando é tombo de material Abraço aí Pra todo mundo aí Do canal E vamos pra frente Né? Fé em Deus